E aí galera, estamos aqui ainda na cidade de Campo Salles Pra quem não me conhece, sou o Paulo Luanderson, você que está aí acompanhando o canal Você que está chegando agora Nós estamos aqui em Campo Salles, no Ceará Queremos agradecer a todos vocês que adquiriram o livro, aos empresários Façam uma boa leitura E hoje, nesse vídeo muito especial, eu tenho duas pessoas aqui do coração Que fazem parte da minha vida e da vida do Paulo Temos aqui a Sara Lorena, minha filha, desbravadora Oi gente, eu sou o irmão Paulo Luanderson e eu estou aqui para apoiar eles também Muito obrigada a vocês que estão apoiando eles E temos também aqui, ao nosso lado esquerdo, a Lohane Gomes, minha filha também Olá pessoal, eu me chamo Lohane Gomes, sou também irmã do Paulo Luanderson E apoio esse projeto E se você ainda não participou, não contribuiu para a realização desse sonho Não perca tempo, adquira já o seu livro e faça também parte dessa história Muito bem, nós estamos aqui em Campo Salles E lembrando para vocês, está começando amanhã Começa a trajetória agora, graças a Deus Quero agradecer a todos vocês, de todas as cidades, das 60 cidades Que nós percorremos aqui ao redor de Campo Salles Estamos aqui em Caicó, no Piauí, né? Nós estamos aqui ainda no Pernambuco Desta vez visitando aqui São José do Belmonte Esta vez aqui em Barros, no Ceará Muito obrigado, um abraço muito especial do Paulo e do Zeneide E amanhã, 4 de junho, nós estamos pegando agora o caminho aí a Bolívia Saindo de Campo Salles Então até lá e se inscreva no canal Não deixe de participar, viu? Então olha, próximo vídeo agora é a caminho da Bolívia Tchau! Nós estamos aí, né? Partindo, indo para a Universidade A Udabol, né? Ela fica localizada em Santa Cruz, na Bolívia E onde as aulas inicia aí no próximo mês, né? As aulas para Medicina, né? E vamos aí Amanhã ainda está ali fazendo umas compras, né? Levando algumas coisas O pai também está ali, filmando ali do outro lado Estamos aqui no posto, abastecendo, né? Ó mãe, dá um oi aí Oi! Painha Abastecendo aqui no posto Hoje é a 5 de julho, né? Rumo à Bolívia, né? Que Deus possa ir à frente, possa nos... Proteger Vendo, nos protegendo, nos livrando de acidentes Vamos seguindo Queremos agradecer a cada um dos estresados que nos ajudaram também aqui Então fica com Deus É, pra minha família, ó Até... A próxima A próxima cidade, se Deus quiser Um amor Vamos amanhã! Tchau, Gonçalves No próximo lugar, e a gente mostra pra vocês E aí Tchau, Gonçalves